Música Bem vindos a mais uma emissão do Sotos Porto em fim de semana de interregno dos campeonatos distritais da divisão de elite da divisão de honra foram acertadas as contas na taça distrito de Évora e no campeonato distrital de juniors já a seguir vamos conferir todos os resultados e os jogos destas duas competições fique por aí Música Com os campeonatos distritais da divisão de elite e de honra parados foi aproveitado este fim de semana para se acertarem as contas na taça distrito de Évora com a realização dos três jogos em atraso referentes à primeira eliminatória em Oriola o líder da divisão de elite recebeu a Raio Lense o primeiro classificado da série B da divisão de honra e venceu por uma bola a zero a equipa de Oriola está assim apurada para a segunda eliminatória O Oriolense com várias alterações no onze habitual recebeu e eliminou a Raio Lense vencedor da série B da divisão de honra por uma bola a zero jogo muito disputado com a formação da casa a sentir algumas dificuldades não só pela boa organização a Raio Lense mas também pelas várias alterações operadas por Hugo Relíquias quando se aproxima um jogo muito importante para a divisão de elite frente ao Juventude já no próximo fim de semana a equipa da casa chegou ao único golo da partida por volta dos 60 minutos por intermédio de Cristo que assim carimbou o passaporte da equipa de Oriola para a segunda eliminatória da taça distrito de Évora O Juventude e Évora também seguem em frente nesta competição ao vencer nas Fazendas do Cortiço a equipa local por 7 bolas a zero Xande voltou a estar em evidência ao apontar 4 golos Este encontro estava em atraso devido à participação do Juventude na Taça de Portugal A história do jogo fez-se com os 7 golos marcados e também com mais uma mão cheia de oportunidades que ficaram por concretizar por parte da equipa treinada por Miguel Ângelo Os eborense encararam o jogo com grande respeito ao adversário procurando ganhar vantagem o mais cedo possível Ao intervalo, o Juventude vencia já por 0-3 Na segunda parte, os azuis e brancos continuaram a criar muitas oportunidades e marcaram por mais 4 vezes Xande com 4 golos, Leleco, Pedro Mendoeira e Jorge Roque foram os autores dos tentos azuis e brancos Em Mora, forontaram-se duas equipas da Divisão de Honra e ambas estavam na Série B Luzomorense e Scoralense encontraram-se em Mora e empataram a zero mas nas grandes penalidades, a formação visitante esteve mais feliz e venceu por 4-2 A equipa dos Scoralense segue também a frente na Taça Distrito de Évora Jogos em atraso desta primeira eliminatória da Taça Distrito de Évora Luzomorense 0, Scoralense 0 A equipa de Scoral venceu por 4-2 na transformação de grandes penalidades Oriolenses 1, Arreolense 0 e Fazendas do Cortiço 0, Juventude e Évora 7 Estão apurados para a próxima eliminatória todas as equipas da Divisão de Elite a que se juntam depois Luzitano de Évora, Scoralense, Alcaçovense e Brotense da Divisão de Honra No Campeonato Distrital de Júnior também se realizaram os dois jogos que estavam em atraso desta competição Em Reguengos de Monseraz o Atlético de Reguengos e o Juventude évora empatar um golo Com este resultado o Juventude subiu ao segundo lugar mas está agora a 6 pontos do líder Luzitano O Juventude deu um passo atrás na corrida pelo título distrital ao empatar em Reguengos de Monseraz um golo A equipa da casa marcou primeiro e a vantagem do Atlético prevalecia ao intervalo Na segunda parte o Juventude e Évora chegou à igualdade por intermédio de Paixão mas a formação e o Borense já não conseguiu dar a cambalhota no marcador Com esta igualdade o Juventude viu o seu ataque ao lugar de topo a complicar-se Este jogo estava em atraso do Campeonato Distrital de Júnior e com este empate o Juventude subiu à segunda posição mas fica assim mais longe do primeiro lugar Canaviais e Reiulense também disputaram o jogo que tinham em atraso referente à última jornada desta competição com a equipa dos Canaviais a vencer por 3-1 depois de uma primeira parte onde não houve golos Jogo referente à nona jornada do Campeonato Distrital de Júnior com a equipa do Grupo Desportivo e Recreativo dos Canaviais a receber e a vencer o Reiulense por 3 bolas a uma Jogo muito equilibrado nos primeiros 45 minutos onde pese embora algumas boas oportunidades para as duas equipas marcarem o nulo era o resultado que se registava ao intervalo Os golos apareceram só na segunda parte com a equipa da casa a ser superior e a vencer por 3-1 com golos de Figo, Tiago Alves e Rói Vamos então conferir a classificação depois destes dois resultados que faltavam No Campeonato Distrital de Júnior, o Zulzitano de Évora continua a comandar com 23 pontos O Juventude subiu à segunda posição com 17 Terceiro, o Estrela de Vendas Novas também com 17 Quarto, o União de Montemor com 16 Quinto, o Atlético de Reguengos com 11 pontos Sexto, o Reiulense com 9 pontos Sétimo, o Canaviais agora com 6 pontos Oitavo e último, o Calipulense com 2 pontos Todas as equipas têm novamente 9 jogos realizados Conferidos os jogos em atraso dos vários campeonatos distritais da Associação de Futebol de Évora Aproveitamos agora para fazer uma curta pausa nesta edição do Só Desporto Já a seguir, vamos continuar no futebol de formação Vamos conferir o comportamento das equipas do Juventude e do Lusitano Nos campeonatos nacionais de juvenis e de iniciados, respectivamente Vamos também falar de handball e de basquetebol Contamos consigo No campeonato nacional de juvenis, o Juventude e Évora deslocou-se a Setúbal E perdeu com vitória por uma bola a zero Frente a uma das mais fortes equipas desta fase de manutenção A equipa eburense deu boa réplica e perdeu pela margem mínima A equipa da casa, uma das referências do futebol de formação a nível nacional Teve grandes dificuldades para vencer o Juventude e Évora Bem organizado em campo e a fechar muito bem os caminhos para a sua baliza O único golo surgiu aos 60 minutos no lance de bola parada Com esta a sobrar para um jogador vitoriano Que aproveitou para fazer o único tento da partida Jogo muito competitivo, num relevado natural em muito mau estado E com o Juventude a mostrar que continua a luta Por um lugar no nacional de futebol Ficamos agora com o quadro de resultados desta segunda jornada da fase de manutenção Vitória de Setúbal 1, Juventude e Évora 0 Luletano 2, Imortal de Albufeira 3 Belenenses 3, Fabril do Barreiro 0 E Portimonense 0, Cova da Piedade 2 Na classificação, o Cova da Piedade lidera com 34 pontos Menos 1 tem o Vitória de Setúbal, está na segunda posição Terceiro, Imortal de Albufeira com 28 Quarto, Belenenses 26 Quinto, Luletano 22 Abaixo da linha de Água Sexto, Portimonense também com 22 Sétimo, Juventude e Évora com 18 Oitavo, Fabril do Barreiro com 10 pontos No Campeonato Nacional de Iniciados, o Luletano de Évora está em grande nesta fase de manutenção Depois da vitória no Restelo, frente ao Belenenses na primeira jornada Agora recebeu o Clube Atlético da Pontinha e venceu por 1 bola a 0 A equipa de Iniciados do Luletano começou em grande a fase de manutenção no Campeonato Nacional Depois de vencer no Restelo, o Belenenses por 1-0 A formação lusitanista recebeu agora e venceu o Clube Atlético da Pontinha pelo mesmo resultado Depois de uma primeira fase muito difícil, o Luletano começa agora a alimentar a esperança De poder ainda lutar pela continuidade no Campeonato Nacional Na próxima jornada, os Verde e Brancos voltam a jogar em casa Desta feita diante do Estoril Resultados da segunda jornada da fase de manutenção do Campeonato Nacional de Iniciados Linda Avelha 1, Cova da Piedade 1, Sacavenense 0, Oeiras 1, Lusitano de Évora 1, Clube Atlético da Pontinha 0 E Estoril Praia 0, Belenenses 2 Na classificação, Sacavenense lidera com 33 pontos Seguido do Clube Atlético da Pontinha com 28, tantos quantos o Oeiras Está na terceira posição Quarto, Belenenses com 27 Quinto, Estoril Praia com 21 pontos Sexto, Linda Avelha com 19 Depois abaixo da linha de água, Lusitano de Évora 7º lugar com 14 E 8º lugar, Cova da Piedade com 13 pontos No Futsal foi realizado o sorteio das meias finais da Taça Distrito de Évora Em Séniores Femeninos Vamos ter então estes confrontos para as meias finais da competição Redondense, Almançor e Associação Académica da Universidade de Évora Para o Livense Os jogos estão agendados para o próximo fim de semana Dias 8 e 9 de Fevereiro No handball, a equipe A de infantis do Évora Handball Clube Recebeu e venceu o Zona Azul de Berja por 24-14 A equipe eburense é líder do campeonato regional Jogo entre os dois primeiros classificados Com a equipa do Évora Handball Clube e do Zona Azul de Berja A proporcionarem um jogo com muitos golos e boas execuções técnicas Por parte dos jovens jogadores das duas equipas Houve golos para todos os gostos Em contra-ataque e ataque organizado Com a formação eburense a levar a melhor por 24-14 A equipa do Évora Handball Clube é agora líder do campeonato regional Com mais um ponto e menos um jogo precisamente Que o Zona Azul de Berja No basquetebol, a equipa de sub-16 masculina Dos salesianos de Évora Sagrou-se campeã regional da categoria Ao bater o Atlético de Arguengos na final Por 65-56 Depois de já ter garantido a presença No próximo campeonato nacional de sub-16 A equipa masculina dos salesianos de Évora Sagrou-se campeã regional Ao vencer a Final Four da competição Frente às equipas do grupo desportivo André de Rezende E Atlético de Arguengos Na final a formação eburense Apresentava-se como a grande favorita À conquista do título Mas sentiu algumas dificuldades Para superar a bem organizada Equipa do Atlético de Arguengos Com mais qualidade individual Os salesianos comandaram sempre o marcador E não permitiram que o adversário Se aproximasse em demasia Mas o melhor coletivo do Atlético de Arguengos Chegou a assustar no último quarto E esteve mesmo a 4 pontos de distância Contudo as individualidades da equipa eburense Chegaram para garantir um triunfo justo Por 65-56 Entretanto, as competições regionais Na Associação de Basquetebol do Alentejo Começam a chegar ao fim Até porque estão aí à porta já As competições nacionais Para além deste escalão de sub-16 masculinos Há mais vencedores Das competições da Associação de Basquetebol Do Alentejo Em sub-16 femininos A equipa do grupo desportivo André de Rezende Foi até Ponto Sor vencer o elétrico Por 69-51 E sagrou-se campeã desta temporada Quanto aos masculinos A escalão de sub-18 A equipa do André de Rezende Também conseguiu o tricampeonato Depois de já ter vencido a competição Mesmo antes da sua deslocação a Beja Ainda assim, nesse último confronto A equipa do André de Rezende Venceu por 78-72 E é em festa que terminamos esta edição do Só Desporto Já sabe, pode acompanhar-nos todas as semanas No canal 83-87-83 do MEU No Youtube ou no Facebook A partir de todas as terças-feiras Se quiser ver aqui neste programa O seu clube ou equipa Só tem que nos contactar Através de Sódesporto Arrobotmail.com Envie-nos as suas fotografias Os seus vídeos E as suas notícias É tudo por hoje Estamos de regresso na próxima semana com mais desporto Até lá Uma boa semana E as suas notícias Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri